Alô Unido de Padre Miguel Mandilha que encanta o meu olhar Chibão no cangaceira em venta A Rio Xente, movimento repentista Salve do amor e ar que vem da alma do artista A Rio Xente, movimento repentista Amor e alma de artista Pra iluminar a nossa fé Força o calor da multidão Ó Pai de Cisos, formar o pé Arromaria cega o sol da acordeomba Pra iluminar a nossa fé Força o calor da multidão Ó Pai de Cisos, formar o pé Arromaria cega o sol da acordeomba Sol, leio, barato e musical Cultura queimou, dura meu poema Conversa que a viola conta a bala Desculpe um sorriso na morena Tudo é migração em nós Matas que o destino reuniu Acorde de ocás, as vozes de oróis Pulsam nas entranhas do Brasil Andaluz, a fuloura Em Veracruz me fez assim Manda caro da favela Lampião que se revela Pra tudo para ter o fim Nós somos herança Aconchego pro irmão Do barco, alto e baião Do povo valente, altar e reféu Unido de Padre Miguel Nós somos herança Aconchego pro irmão Do barco, alto e baião Do povo valente, altar e reféu Unido de Padre Miguel Tem sangue moro correndo Na veia da vila que tem Eu alcançar Pensa já lá Ah, no meu sertão A vermelhidão dessa poeira Poeira De trás Lembrança dos abejos de outrora Mantilhas que encantam o meu olhar Te vão no cangaceira enfeitar Carreio, gente Movimento repetista Amor e alma de artista Pra iluminar a nossa fé Ouçam pra amor da multidão Copa difícil Formar o pé Arromaria cega o som do acordeon Pra iluminar a nossa fé Ouçam pra amor da multidão Copa difícil Formar o pé Arromaria cega o som do acordeon Solo e no pará tem musical Cultura queimou cura meu poema Compensa com a viola Compensa que a viola conta pau Desculpe um sorriso na morena Tudo tem ligação em nós Notas que o gentilho reuniu A morte do acordeon Acorde de ocais As forças de horóis Os sonais de entranha do Brasil Andaluz a pulora Espera a cruz Que fez assim Manda caro da favela Lampião que se revela Pra lutar até o fim Nós somos herança Nós somos herança Aconchego do irmão Do barro alto e baião Do povo valente Eu danço e rebel Unido Unido de Padre Miguel Nós somos herança Nós somos herança Aconchego do irmão Pra quê? Do barro alto e baião Do povo valente Eu danço e rebel Unido Unido de Padre Miguel Tem sangue moro correndo Na veia da fila que tem Eu alcançar Pensa o te alá Vem Unido Unido de Padre Miguel